E aí galera tudo beleza com vocês hoje eu tô aqui trazendo um top 7 aplicativos modificados para vocês vou estar deixando todos na descrição tudo tem uma pasta só para você não ter trabalho de ficar baixando um e outro ser um paixão tudo uma vez vão ser cinco jogos modificados para estar facilitando a gameplay de vocês e mais dois aplicativos também que eu acredito que vai estar ajudando vocês bastante então vamos para o vídeo roda a vinheta Então galera a gente vai abrir o vídeo aqui com esse jogão aqui real race 3 um jogo de carro muito bom gráficos são espetaculares e o mod dele é o mod de dinheiro todo mundo sabe que esse jogo aqui é um free to win você só consegue avançar no jogo gastando dinheiro de verdade e desse jeito que você não vai estar gastando como vocês podem estar vendo ali eu só tô com 76 mil reais e 45 daquelas medalhinhas no caso o mod funciona da seguinte maneira toda vez que vocês gastar alguma coisa em vez de o valor ser subtraído vai somar no que você tem deixa eu ver se eu consigo gastar com alguma coisa que hoje eu vou pegar um carro aqui para comprar eu gasto vocês vê lá eu tenho 276 mil moedas reais e 900 né vou comprar esse carro aqui ó comprar e tem que ter o modo zip eu comprei lá como vocês vê eu não gastei o dinheiro de subtrair foi somar aqui viu tô com 102 mil acabei de comprar o carro vou dar uma atualizada nele olha aqui ó vou aqui no motor vou gastar uma começa a gastar um aqui ao invés de tá subtraindo lá tá subindo os valores esse jogo aqui se vocês por acaso já tiver gravação qualquer um do jogo que eu vou tá deixando aqui na descrição vocês podem estar entrando com seu facebook é só desabilitar o seu facebook aplicativo e entrar pelo navegador na hora que você clica em conectar pelo facebook vai tá abrindo uma paginazinha no navegador você vê que o facebook vai logar normalmente vocês podem estar comprando os carros de vocês que vocês quiserem tá retirando o mod e voltando para o jogo vou mostrar aqui um pouquinho do jogo para quem não conhece os gráficos do jogo são esplêndidos eu tô usando essa moda essa forma aqui vocês podem estar configurando o controle da forma que vocês quiserem eu gosto desse aqui clicando de um lado do outro aqui ó esse jogo aqui ele é muito parecido com gran turismo vou passar aqui desses caras aqui ó então galera o jogo é esse daqui real racing 3 gráficos espetaculares então vamos passar para o próximo jogo então galera o nosso segundo jogo da lista de hoje é sonic dash 2 como vocês podem ver o eu já tenho ali 33 mil moedas 12 mil daquele daquele outro dinheiro e o mod dele funciona da mesma forma do jogo anterior vocês vão estar comprando as coisas em vez de o dinheiro está sendo subtraído vai estar sendo somado como vocês podem ver que eu já comprei o boneco mais caro do jogo que esse vermelhinho aqui já deixei no máximo e estou com tudo isso aqui vocês podem jogar à vontade se morrer vocês podem estar gastando as moedinhas à vontade no jogo de vocês vou botar aqui para correr para estar apresentando o jogo e para falar a verdade o boneco aqui também participa com aquele lado aquele boneco que é um bugado que o filme novo do som o jogo é que você vai estar correndo aqui você vai estar coletando as moedinhas vocês tem uns poderzinhos aqui ó pula bota para baixo vai dar uma batida no chão mata o bicho o jogo também ele é offline vocês podem jogar aí na fila do banco enquanto estão esperando alguma coisa por aí para passar o tempo quando tiver internet e ficar à vontade sem falar que o jogo também é muito bom é um daquele tipo de jogo de corridinha que você vai correndo coletando as coisas e só que se não me engano isso aqui não é infinito na corrida você vai quando chega certo ponto você passa de fase virando aqui à esquerda vocês podem estar trocando de boneco no caso como eu comprei dois eu fui com dois eu comprei isso eu posso escolher o vermelho o azul ou o rosa vou pegar aqui o som troquei o boneco aqui ó então galera o nosso segundo jogo foi esse daqui Sonic Dash 2 vamos para o próximo jogo então galera o nosso terceiro jogo da lista de hoje é esse daqui Hungry Dragon se eu não me engano é um jogo basicamente que você tem que ir comendo as coisas aí para poder estar acumulando pontos e estar subindo de fase tem bastante tesouros escondidos aqui no mapa o mod dele é de moedas e diamantes infinitos vocês podem estar comprando qualquer dragão que vocês quiserem o jogo também funciona offline se por acaso você já tiver alguma conta no jogo é só fazer como eu disse desabilita o facebook entra pelo navegador e logo com a conta de vocês pode estar comprando o dragão que quiser e está retornando ao jogo ao aplicativo original eu acho bom esse jogo porque tem muito jogo que é ladrão vocês compram e baixam o jogo mas para poder vocês ter algum progresso tem que estar gastando bastante dinheiro não é todo mundo que tem tanta condição para estar gastando e ainda assim quer progredir no jogo né às vezes o jogo é divertido e dessa forma que vocês conseguem dar uma progredida boa e o jogo também funciona offline pode ficar à vontade para estar jogando sem internet e sem falar que o gráfico do jogo é bom a jogabilidade é boa e o jogo é maravilhoso como vocês podem ver eu tô com quatro sei lá nem que número aqui acho que quatro trilhões alguma coisa assim então galera o nosso terceiro jogo foi esse aqui angry dragon espero que vocês tenham gostado vamos para o próximo então galera o nosso quarto game da lista hoje é esse daqui uma evolution vocês vão tá esse aqui é um jogo muito interessante onde vocês vão estar combinando os bonequinhos aqui para estar criando evoluções aqui vocês têm uma diversidade enorme de evolução aqui para estar criando o mod dele funciona da mesma forma dos anteriores conforme vocês vão gastando em vez de subtrair vai estar somando os valores e é que você tem uma variedade enorme de evolução que vocês podem estar criando no jogo aqui eu já cheguei tipo eu misturo esse aqui criou o macaco mais uma vez criou mais um macaco e clico ele ali ele cria o tipo homo sapiens eu acredito que seja eu posso também estar comprando aqui as criaturas para ser mais rápido vou procurar que o humano aqui ó gostando desse aqui duas três vezes deixa eu abrir aqui as caixinhas eu gostei bastante do jogo mas a primeira vez que eu joguei foi sem mod meu amigo eu passei uns três dias não cheguei não consegui nada é muito demorado você tem que gastar dinheiro para estar conseguindo alguma coisa como vocês viram aqui eu já criei aqui um grego quando eu criei o homem moderno e já vai pra um outro planetinha lá e aqui prosseguindo aqui a propaganda que é só sair já tem uns caras mais modernos aqui na galáxia que você já cria um uma forma de vida bem mais avançada e por fim você cria tipo esse sol esse deus não sei quando você termina aqui essa evolução você pode estar voltando aqui no mapa dos planetas e está invadindo aqui o universo aqui criando suas criaturas aí onde vocês quiserem então agora o nosso quarto aplicativo foi isso daqui espero que tenham gostado então vamos para o quinto game então galera o nosso quinto game de hoje vai ser shadow of death um jogo muito bacana velho tipo um rpg aqui onde você vai comprando os equipamentos armadura melhorando o personagem e aumentando os níveis e comprando os pet por aí vai só que ele é muito difícil você progredir sem estar gastando dinheiro com o jogo mas isso aqui não é que você tem outra coisa você pode fazer o mesmo esquema do facebook você já joga o jogo vocês podem entrar na conta de vocês comprar o que quiser depois voltar para a conta que vai estar tudo lá no clicar aqui no modo aventura eu só joguei aqui para poder estar mostrando que é game playzinha o jogo é muito bom velho ele é ele tem essa pegada aqui dark velho que eu achei muito interessante como vocês vêem aqui eu já deu uma roupada bacana no meu boneco aqui eu estou matando a maioria da galera aqui com um tapa isso por enquanto porque aqui está no modo fácil porque você tem que passar por cada um dos níveis quando for para o insano o negócio fica mais complicado mesmo gastando todo aquele recurso aqui no jogo eu na minha opinião o jogo é muito bacana sem falar que também ele é offline se vocês podem estar jogando na fila do banco e por aí vai não precisa de internet para estar jogando galera e o que está faltando muito hoje é jogo offline então galera tinha que dar uma pausada assim aqui mas já estou de volta então o game é esse aqui galera o jogo mod funcionando estava na todos os jogos aqui estão na versão mais atualizada na play história vocês podem baixar tranquilamente não tem perigo de banho os jogos são offline e é só baixar está lá e curtir galera então vamos para o próximo próximo no caso não vão ser dois aplicativos são só cinco jogos e mais dois aplicativos eu vou estar demonstrando agora vamos lá então galera nosso próximo aplicativo esse aqui kine master versão premium modificada é a versão igual a que está lá na play história totalmente modificada que vocês têm tudo liberado vocês podem estar tirando aquela marca da água kine master da tela vocês podem estar pegando qualquer coisa da versão premium aqui ó como vocês podem ver aqui os recursos premium aqui ó vocês podem estar clicando aqui já está até instalado você quiser usar esse aqui vocês podem estar baixando e instalando aqui tudo aqui loja de recursos aqui vocês podem ter acesso a qualquer coisa da versão premium do aplicativo galera então é isso aí vamos pro próximo aplicativo e último então galera esse aqui é o nosso sétimo e último aplicativo da lista de hoje aqui spotify versão modificada e sem falar que também é a versão atualizada da última versão da play store basta vocês estar lá e entrar com o facebook de vocês vocês já vão ter acesso a todas as playlists que vocês tinham na conta de vocês como eu criei essas aqui só para fazer uma demonstração tipo eu posso clicar aqui eu posso escutar qualquer música dessas aqui sem precisar daqui negócio de renda que vocês é obrigado a pular música aleatoriamente sem propaganda é só ir clicando e escutando à vontade é isso aí galera o aplicativo esse aqui eu acredito que todo mundo já saiba usar não tem o que explicar nada como vocês podem ver aqui ela não tem aquela opção premium aqui no final da tela e esses foram os 7 aplicativos de hoje eu espero que vocês tenham gostado todos eles vão estar em uma pasta eu não sei se eu vou deixar todos em uma pasta ou vou deixar separados na descrição mas vão estar todos na descrição para vocês estar baixando e utilizando da forma que vocês acharem melhor se eu tiver ajudado vocês de alguma forma espero que você se inscreva e compartilhe o canal que vão estar me ajudando muito e se vocês tiverem algum modo em mente algum aplicativo que vocês querem a versão premium ou um jogo e não estão conseguindo vocês podem estar deixando aí nos comentários que eu vou estar dando um jeito de providenciar para vocês galera é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do conteúdo do canal esse foi o vídeo de hoje até a próxima e aí